Bom dia, meu povo! E aí, galera? E aí, tudo bem? Bom dia! Tudo bom? Gente, acordamos cedo hoje, eu acordei seis e meia da manhã e estamos terminando de se arrumar pra partir, o dia tá horroroso mas a gente vai ter que ir pra Sintra senão a gente vai acabar não indo e queremos muito ir conhecer o palácio e tudo mais então vamos na cara e na coragem, seja o que Deus quiser estamos todos agasalhadinhos porque eu disse que lá venta muito e bora começar o nosso dia, bora turistar ontem a gente não turistou tanto, quer dizer, a gente turistou bastante a gente andou, quantos km, Nanda? 12 12 km e aí depois a gente sentou lá com o Mário num restaurante bem típico ficou bebendo, 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 conversando, fofocando foi mara ficamos tudo trelelê e aí viemos embora e descansamos um pouco e agora partiu bora que hoje tem muita bateção de perna que dia lindo meu Deus que dia agora que bora vamos lá pro metrô, ó a porta não fechou foi? é, partiu o metrô aqui do ladinho por enquanto eu tenho que esperar agora até as duas horas lá tem que demorar pra... gente, olha o tempo mas ó, ontem tava assim também de tarde abriu então, oremos estamos caçando a estação é, moço tá babado e lá vamos nós pro metrazão aí do outro lado vamos lá primeira etapa concluída com sucesso agora a gente vai caçar... olha lá o loco agora a gente vai caçar aqui o... o negócio do comboio pra gente pegar pra Sintra e olha, eu confesso que superou minhas expectativas porque eu achei que isso aqui ia estar bombando porque o feriado vai estar de boa agora vamos esperar a estação de comboio aliás estamos chegando aqui pra comprar o Ticket Towns e aí uma horinha a gente tá lá em Sintra pra tomar uma chuva por lá bom, falta uma hora pro nosso trem então vamos pegar uma coisinha pra comer no Starbucks alguém vai ficar ligado até hoje precisando gente, sou o tamanho do café da garota pode pegar mais uns 15 desses de açúcar será que é adoçou? duvido a gente tá fazendo onda o café é muito bem americano mesmo você ir tomando o resto do dia quero ver o provando tem cheiro de café tá, tá bom? eu pedi um refresher de mão é, não tá bom não, mas tá bom é o que engerra aí bom, já estamos no trem espera ele partir acho que nós vamos pegar uma filaiada porque a gente tá em tarde era pra ter saído um pouco mais cedo porque eu não sabia que o trem era só de hora em hora mas enfim quanto tempo tem tudo aqui? não sei, tá no meu celular não consigo pegar ele e o balde de café? umas coisas na banca bora vai ficar quanto tempo sem andar de trem? ai, gente mas acho que na verdade eu não preciso ficar sem beber o trem não faz mal pro jeito ah, mas ontem achei tão de boa também não é, Marceline? foi tranquilo, ontem foi aham aham eu tava ótimo? mas eu sempre tô ótima você abriu o vinho chegando? não eu tinha vinho aberto nem tomei tudo ainda não, eu bati o macarrão e ela levou do livro desapareceu ela levantou e sumiu senão a gente ia embalar não parava mais foi ótimo esse cordoceio não, eu bati o bati o bati não, eu 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 bati o bati Chegamos em Sintra, meu povo É assim, é a história da boiada aqui o negócio, viu? Bombando Nossa senhora, vai estar tudo com uma fila louca Aí eu tinha pensado de fazer o Marcelo da Pena Palácio da Pena E depois o Quinta da Regaleira Mas tá muita neblina Então a gente vai tentar fazer o contrário Pra ver se depois melhor Vamos pra Quinta primeiro Nossa senhora, confusão, hein? Que confusão Tá liso? Bom, a gente vai descer ali no Centrinho Pra gente se situar A estação pelo menos é bem aqui no Centrinho da cidade A gente precisa se situar aqui pra ir Vamos lá pra Quinta Gente, que gracinha A cidade é muito bonitinha Ó, tem capa de chuva ali Se alguém quiser Olha as obras, que graça Neinhas Ímã Ímã Não dá nem pra ver onde é o tal do Castelo da Pena Palácio da Pena, sei lá Tá tudo cheio de neblina Tchau, tem capa de chuva ali Tchau, tchau Como é só passada, de sobe escada, Jesus! Socorro! Podia fazer uma escada rolante? Meu Deus do céu! Que gracinha! Quanto custa? É preso? Que gracinha, os bondinhos! Que louça para variar! Para dar uma variadinha! Olha esse bonde! Olha esse bonde! Sardinha! Tem perro! Gente, essa subidinha aí! Esses potes tão bonitos! Maravilhoso! E é hermético! Maravilhoso! Olha os porta-azeite! A gente tá fingindo! Só que a gente tá querendo comprar coisa! Porque foi só pra fazer uma parada! Falta muito? Tchau! 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 Estamos chegando na Quinta da Regaleira! Parece bem legal! Vinte quilômetros depois Vamos entrar no negócio aqui Cara, vai ser perrengão, hein Tá lotado Marcelinho vai tentar Comprar online ali Pra gente entrar Ó, o Marcelinho conseguiu comprar online Porque daí a gente precisa pegar a filana Pra comprar a entrada Aqui, pelo menos, vale a pena, né Não tem que trocar Bom, entramos Os tons e euros pra cada E agora vamos desbravar o lugar, né Bom, se a esperança era melhorar o catá Agora eu já perdi Porque, põe a blusa dá calor Tira a blusa dá frio Suando No frio No vento É sobre isso, entendeu Aceitar que dói menos E a gente vai primeiro lá Pra parte do poço e tal E aí Tira a blusa E aí E aí E aí Gente, a filhinha Para ir no tal do poço Senhor Meu Deus, onde acaba isso? Eu sabia que não ia ser uma boa ideia vir aqui hoje Gente, está sem condição A fila Sobe lá para cima Dá várias voltas Para entrar no tal do poço Desistimos Olha isso, galera Como que faz? Não tem construção Três horas de filo Nem na Disney eu me sujeito a isso Marcelinho Cultura O Poço Iniciático recebe esse nome Por acreditar que aqui tinham os rituais de iniciação da maçonaria Composto por um conjunto de galerias subterrâneas É uma galeria subterrânea com escadaria em espiral Sustentada por colunas Onde se desce ao fundo do poço A escadaria é construída por nove patamares Lá, 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 lá Ah, ó Invocando as referências à Divina Comédia do Dante Que podem representar os nove ciclos do inferno, do paraíso e do purgatório Segundo os conceituados ocultistas Nossa, é o lugar de ocultismo Não sei quem, não sei o que lá Na obra Divina Comédia que se encontra pela primeira vez exposta à Ordem Rosa da Cruz No fundo do poço está embutida em mármore uma rosa dos ventos Estrela de oito pontas Quatro maiores cardeais, quatro menores Igual aquela coisa que tem em Paris No Louvre, né? É isso E o poço acredita que pode ser usado em rituais de iniciação à maçonaria O simbolismo de nove patamares diz que poderá ser encontrado na rosa do conceito da Cruz dos Cosmos Enfim, vamos procurar a palavra, né? A simbologia do local está relacionada com a crença que a terra é útero materno Ah, por isso que é um poço fundo A simbologia do local está relacionada com a crença que a terra é um útero materno De onde provém a vida, mas também a sepultura para onde voltará Muitos ritos de iniciação aludem os aspectos do nascimento e morte ligados à terra ou renascimento Por isso que é um buraco para a terra É, bom, vamos ver só as fotos mesmo Porque sem condição É, bom, vamos ver só as fotos 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 Agora completou Agora ficou 10 Ai, gente É, bom, vamos ver só as fotos É, bom, vamos ver só as fotos Gente, mas a pesquisa está alta ali, hein? Ela vai contar tudo para nós Já vai fazer o tour guiado Olha que bonita aquela ponte ali embaixo Então, mas acho que o bacino eu estou colocando Está muito bonito esse portão, né? É, bom, vamos ver só as fotos É, bom, vamos ver só as fotos Uou Olha a penteadeira, gente Olha o tanto que está chovendo Conseguimos um lugar para comer Que foi uma grande vitória Porque está tudo lotado Por causa da chuva Aí tem várias opções Eu esqueci o nome do lugar Café Você lembra o meu nome? Café de Sintra? Sei lá Acho que eu vou começar a vitela estufada aí Crepe Você já sabe o que você quer? Eu acho que eu vou passar Nossa, a gente já entrou ali numa lojinha Estava bonito, mas caro Já saímos Será que aqui para cima tem coisa? Acho que é achar um imã, alguma coisa Depois a gente vai lá para o palácio Olha que gracinha Estarando aqui para cima Com a chuva a gente foi se enfiando Não teve muita escolha Mas a comida do amor Estava Estava bem gostoso Eu acho que é isso Tem umas lojas super legais aqui Olha essa aqui com as toalhas Gente, que cheiro gostoso Que fofo Tem muita coisa nada de Casa Nossa, o cheiro está muito gostoso Tchau Tchau Bom, por conta do tempo A gente acabou vindo para o Palácio de Queluz E aí a gente descobriu A gente pegou um Uber lá e veio para cá A gente descobriu que a gente já está quase que em Lisboa E aí, não sei ainda Dependendo do horário que a gente sair Se a gente volta lá para ver o Castelo da Pena Ou o Palácio da Pena Vamos ver, se der tempo, acho que a gente ainda volta lá A gente vai comprar os tickets agora aqui para conhecer Queluz Bom, compramos ali as entradas Foi 10 euros E aqui era a residência de Dom Pedro Quem queria ver isso? Quem queria ver? Eu, eu, eu E acabou que a gente descobriu que o Palácio da Pena está fechado hoje Está rolando greve E aí está fechadinho hoje Então, de qualquer jeito, a gente não ia conseguir ir Então foi um bom negócio A gente vir direto para cá, né? Mas a gente tem que esperar Se você soubesse que é o meu nome Hum, animado para conhecer Que bonitinho Bom, mudei vocês para a GoPro Porque aqui fica mais fácil Porque, né? Essa grandiosidade toda aqui e tudo mais Para mostrar essas imagens Acho que vai ficar mais interessante Então, bora Vamos conhecer o Palácio Todo mundo apanhando ali para O meu nem funcionou, na verdade O áudio O áudio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto